Vamos falar aqui de peitoral, olha a diferença que é quando eu faço assim, para forçar meu peitoral, quando eu faço assim. Já imaginou fazer um supino assim, um supino assim, olha o peitoral, sem ativação nenhuma. Olha um supino assim, sem peso, dá para ver a movimentação? Sem peso, dá para ver que tem uma ativação maior. Então a primeira dica que eu vou te dar aqui sobre peitoral é essa aqui. Você jamais vai fazer um supino ou um crucifixo com o ombro elevado, sempre com o ombro para baixo, porque isso gera uma pré-ativação do seu peitoral, o ombro estabiliza mais ali e fica muito mais eficiente. Então vamos dar um exemplo, quando eu pego um halter, por exemplo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, pesar meu ombro e fazer um movimento direcionado na diagonal, como se eu quisesse unir os halteres, aqui, fechando, fechando, como se eu quisesse aproximar um cotovelo do outro. Então eu sempre faço um movimento aqui, porque isso aqui sim vai ativar mais, sempre com contração abdominal acontecendo, o abdômen contraído e esse fechamento. Se eu for partir para um movimento mais isolado, como por exemplo na colia, a regra permanece, eu preciso pesar. Tem muita gente que faz isso aqui assim, aí fica balançando, chacoalhando isso aqui, força seu ombro e aqui não tem ativação nenhuma peitoral. Então o que eu faço? Eu trabalho aqui, eu parto daqui, aqui sim o abdômen está ativado, o peitoral está ativado e eu faço uma força para baixo e para frente ao mesmo tempo, fechando, aqui sim, peitoral muito ativado. Aqui, diferente se eu subir, perco a tensão, se eu ponho para baixo eu tenho muita tensão no peitoral. Então eu abro, contrário, abro, contrário, abro, contrário. E claro, posso também trabalhar variações, por exemplo, se eu descer aqui, que o meu trabalho de ombros, de deltóides, ele vai ser um pouco maior. Então eu peguei de baixo para cima agora, eu faço base, posso pôr uma perna na frente e uma atrás, subo fechando, abro, subo fechando. O movimento é sempre direcionado, independente de sair de cima para baixo ou de baixo para cima, sempre direcionado para o centro, para o centro, porque isso sim vai gerar ativação muscular no peitoral que eu preciso. Cara, mas eu posso usar no meio aqui? Pode, você usa no meio, afasta, faz um trabalho só de aproximação aqui também, mas sempre unindo em triângulo os cotovelos e sempre com essa tensão aqui. Se subir isso aqui, você pode fazer aqui, pode fazer aqui, pode fazer de baixo para cima, pode fazer, você não vai desenvolver o peitoral de maneira natural. Então para que você possa realmente desenvolver o peitoral, peso, brace abdominal e sempre um direcionamento para o centro, para ativar realmente o peito. Se esse vídeo aqui te ajudou, curte, comenta, compartilha, que me ajuda muito. Abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho